Notícias agora ainda do centro-oeste de Minas. O peão Diego José de Paula, de 33 anos, morreu após ser pisoteado por um boi durante uma prova de montaria na festa do café no distrito de Autolândia, em Itapiraí, aqui no centro-oeste de Minas. O peão era natural de Franca, no interior de São Paulo, mas morava com a família em Bambuí, onde o corpo já foi sepultado. A equipe Edidane Barbosa, empresa responsável pela festa, e a prefeitura de Itapiraí lamentaram a morte do peão. Os cantores João Bosco e César Menotti também lamentaram a morte do peão em comentários do comunicado divulgado no Instagram.